É, esse negócio da aranha aí tem que... Das aranhinhas, né? Eu acho que todo mundo tem que usar lanterna. Mas a aranha-boss, só uma pessoa usa lanterna, velho. Pra não gastar lanterna. Porque demora muito pra... Demora. Que porra é essa? Ah, tá. Mas no começo não é cinco ovos, não. No começo não é cinco... Gente, uma. Gente, uma pessoa. Gente. Uma pessoa. Tchau. Desculpa, é o TDAH. O TikTok me falou. Ah, beleza. Tô limpando já. Tem mais uma água aqui, ó, do lado. A cruz aqui logo no início. É, vamos explorando agora pelo começo pra saber onde é que fica as coisas. Ó, tem uma aqui fora, ó. A cruz investida aqui fora. É, logo no início. É, fala... Bota no chat. Porta da caverna cruz. E a caverna aqui, alguém viu? A caverna eu não fui ver. Deixa eu ver. Vou lá ver, vou lá, vou lá. Não, vai estartar a mulher. Não, estartar ainda faz interação com ela? Não, é só chegar perto que ela já é a coisa. Não tem mais água, né? Tô com uma na mão. Não tem. A cruz investida no salão, lá fora é a daga. Aqui nessa salinha é a bola. É isso, né? Não, por enquanto só tem isso, não. Três águas. E kit, não? Ah, pelo kit, só. É, eu não vi mais nem... Não, não vi nada mais. Ah, água nem kit. Três águas, quatro kit. Agora só coisa ela lá. Também não. Tô indo. Já vou procurar por aqui que ela vai igual... Ah, tem uma água aqui, ó. Pega essa água aí que ela vai dropar um ouro já. É, água aí no... E vai procurando na casa... O resto vai procurando na casa que ela vai dropar outro. Uhum. Já peguei a água. Só ir procurar na casa que ela vai dropar outro. É, Jóia? Tá te mandando? Não, aí... É, é. Tá, é. Você tá aqui comigo? Aham, vem. Pegou... Você pegou a água que tava lá? Eu peguei, eu peguei. Ela vai dropar outro... Tô limpando. Viado. Quarto 1 é aqui, ó. Cozinha tem o ovo. Na cozinha tem o ovo. Tem o ovo e o kit. Ó o pentagrama aqui, ó. No quarto 1. Vem cá, vem cá. Ah, não. Já tá com o ovo na mão. É. Quem tá sem nada na mão, vai na cozinha que tem o ovo. Eu tô sem nada na mão. Corre na cozinha, então. Que é perto do parquinho. Ah, tem um ovo aqui. Tem um ovo aqui no quarto. Deixa eu ver. Aqui? Onde? Aqui. Aí mesmo, Mara. Aqui na cozinha aqui, ó. Ó o ovo aqui. Ó mais um. Vou pegar os kits. Pega o ovo. Usa... Usa pilha. Tem que apertar R, né? É. Usa pilha aqui. Vou levar todos os kits lá pra fora. Tem um ovo lá no quarto 8, viu? Ovo purificado. Eu vou coisar o ovo. Pirâmide. Onde é? O quarto 8? É lá em cima, né? É, o quarto 8 é o olho. Eu tô com o olho. É o olho, então. Eu tô com o olho. Vou deixar ela lá. Deixa ela lá não, né? Alguém viu a pirâmide aí? Não. Não. Não vi. Acho que é a pirâmide. É do lado do... É do lado do quarto... É aqui embaixo. É aqui embaixo. Do lado da cozinha. Quê? Quem você falou? É aqui embaixo. Tem o carneiro aqui. Alguém sabe onde é o carneiro? Acho que o viado não abriu ainda. Ah, aqui, ó. É aqui, ó. Nos quatro. De um outro ovo. Chave do quarto 3. Vou lá embaixo abrir. Vou purificá-lo. Purifica a carne. Cadê? Olha a charanha aqui com o ovo. Mas pra que purificar o quarto se a gente pode purificar cinco? Dá pra deixar o quinto ovo na sala. Na sala dele. É, mas se deixar o... As aranhas pegam. Ah, não. Mas aí a gente vai ser muito rápido, muito veloz, ó. Na hora do desespero? Não é nada, pô. É... Aqui na caverna. Não tô vendo outra, não. Alguém tá com a chave do quarto 5? Vamos abrir todas as portas antes de purificar o jogo. Achei a ampulheta. Quem me perguntou da pirâmide é lá embaixo. A caveira é quarto 5. Ó, tem aranha já andando. Tem aranha andando. Vocês viram a daga? Tem aranha andando. Olha, eles lá atrás de vocês. A daga... A daga é embaixo. Ah, a daga é lá fora. A daga é lá fora. Isso. Eu tô com carneiro. Alguém viu carneiro? É aqui na entrada da caverna. Alguém viu carneiro? O carneiro é em cima. Tô indo lhe pôr meu ovo. Nossa senhora, é aqui fora. Ah, é aqui fora. A caveira aqui. É o ovo. A menina é a aranha. Ah, o carneiro é aqui em cima, tá? E a pirâmide eu não sei onde é, não. Alguém viu o ovo do dragão cobra? Não, eu sou do fogo. O dragão é lá embaixo. Ah, o ovo? É, é o ovo, é. A dispensa daqui é lá em cima, né? Mano, sala dragão. Sala dragão, pronto. Tem quantos ovos? Um, dois... Eu tô com um na mão. Eu tô com um aqui. Eu tô com um aqui também. Quatro, cinco. Então já temos cinco ovos já. Tô purificando, tá? Dá pra queimar. Tô queimando já. Tô purificando. Tá, vou queimar, vou queimar então. Tô queimando. Deixa meu ovo mais quente que já é. Eu não lembro de dar os outros ovos. Eu tô com... Eu tô com... Eu tô queimando um aqui e um do meu lado. Da pirâmide. Ah, tá. Então, tá. Então é isso. Queimei mais um. Vou pegar o outro que tá aqui do meu lado. Ah, o pirâmide aqui embaixo. Pirâmide aí embaixo. Alguém deixou o pirâmide aqui em cima. Eu não sabia onde era. Eu não sabia. Eu já tava aí. Não fui eu. Por que vocês tão me julgando? Foi você. Ah, não. Corre. Pirâmide lá. Corre e pega o ovo da pirâmide. Tá no corredor da cozinha. 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 Tô com uma pilha aqui, caixa de emergência. Aranha. Magabudo. Peguei a pirâmide. É nesse corredor aí. Tô queimando a pirâmide. Ok. Alguém revive o rei? Alguém consegue? Que coisa aí. Levanta, levanta, levanta. Ó, cinco ovos já foi. Eu acho que ela tá aqui embaixo, viu? Ela tá aqui embaixo. Ela tá gofando com o ovo. Ela tá gofando com o ovo. A gente tá lá junto, se ela vier. Cadê ela? Não vem? Tava ali. Tô ouvindo. Tá, tá vendo? E onde você tá? Tô na caverna. Ah, tá. Na caverna não tem nada. É, fui ver se tinha ovo aqui. Opa, ela tá por aqui. Tô ouvindo. Tem ovo aqui. Mimim, cuidado, Mimimim. Tá aqui, tá aqui. Tá no banheiro, tá no banheiro. Caralho, essa aranha. Eu vou purificar. Purifica, purifica. Vou junto com a Mara. Cuidado. Ela tá ali o pão do ovo dela. Eu tô na retaguarda. É a cruz invertida, a cruz invertida. Deu a joia. Ai, ela tá atrás de mim. Mas eu não tô vendo ele ainda. Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Tô vendo? Cadê? Tô com você? Estunei, estunei. Corre, Mara, corre, Mara. Ela tá aqui, ela tá aqui. Corre, corre, corre. Tô correndo, eu já correi. Correi. Tô limpando a água. Vou queimar ovo. Você sabe onde é? Já achei, já sei. Tá. Achou? Tô ok, Mara. Vou te proteger. Meu Deus. Protegi muito a Mara. Mara, me ajuda. Corre. Que heroísmo. Corre, negada. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer. Como assim? A Mara tava aqui. Ai, meu ouvidinho. Ai, meu ouvidinho. Ai, meu ouvidinho. Você morreu? Socorro, atrás de você, Mimi. Mimi. Não cuja ela não. Você vai gastar sua bateria. Eu tô sem filho, eu tô sem filho, eu tô sem filho, eu tô sem filho. Ela passou por mim. Ela agrou muito alguém. Ela passou por mim. Ela cagou o ovo, eu acho. Ela tá aqui, ela tá aqui na minha frente. Ela passou do meu pé. Ela vai vomitar um ovo. Cadê? A aranha pegou o ovo. É, eu pego no ovo, tá. Peguei o ovo. Entrou no coisa de novo. Ai, caralho. Não dá uma susto não, Joel. Tem uma lanterna aqui, tem uma bateria aqui, ó. Pega aqui, Mimi. Tô depois do meu ovo. Tem outra bateria. Mimi, juntos, somos mais fortes. Mimi. Cadê você? Cadê você? Eu tô na sala, eu tô na sala. Atrás. Não usa, não usa, não usa. Corre, corre. Mimi, nos separamos. Eu tô indo pra rua. Ela veio atrás de mim, que piranha, socorro. Pentagrama é onde? Pentagrama é embaixo, é embaixo, é embaixo. Tá, tô indo. Mimi, eu tô com você, tô com você. Nossa, eu e o rato estamos. Alguém se sacrifica por mim, eu estou com o pentagrama. Vai. Não usa a câmera aqui em cima. Não usa, caralho. Você vai coisar essa bateria. Já coisei, já coisei, já coisei. Ai, demônio. Eu corri pra caralho. Ninguém viu mais ovo, não? Não. Mimi, ela tá aqui. Ela tá ruim. Meu Deus, eu tô do lado do pentagrama. Morri. Você morreu. Ela tá no campeão, ela tá do lado do pentagrama. Tá tudo bem, eu vou coisar, vou coisar, vou coisar. Mimi, fica comigo juntas, as mimis juntas, somos mais fortes. Mimi, ai, bateu. Ai, caralho. Puta que pari, essas aranhas são muito chatas. Coisei, coisei. Caralho, velho. Falta três ovos, a gente faz junto. Vem embaixo, vem pra baixo, Jotão. Vem pra baixo. Eu tô no banhinho, eu tô procurando essa aí. Calma aí, eu vou pegar a coisa. Ei. Oi. Nada de ovos. Ô, revivou ele. Não, vem pra baixo não, revivou ele. Ele desceu, Jotão. Não, ainda não desci não. Ah, não tem kit aqui, tem um monte de kit. Caralho, maluco, tu reviveu rápido. Você viu? É a porca. Aqui! Aqui é onde? Eu tô limpando a água, Mimi. A aranha vai me matar! Aranha, ai, caralho. Que aranha? Eu tava com o olho vermelho, mano. Ah, eu não sabia, cara. Você morreu, Mimi? Morri pra caralho. Alguém achou o ovo? Não achei, não. Tua piranha não vomita mais. Mano, eu vi tudo embaixo aí, não tem nada, velho. Deve tá em cima. Não tá em cima, não, que eu tô aqui em cima há duas horas e não achei. Então eu tô aqui em cima, você consegue me reviver, não? Tem kit? Tem kit? Eu tô com kit. Onde é que me fala, onde é que tem kit? Não tem nada, nossa senhora, velho. Ela golfou, ela golfou. Nossa, ela golfou mais um ovo. Tem aqui dentro, o rei. Vem aqui, ó, me siga-me, me siga-me. Oh, meu Deus. Vamos ter que botar uns três juntos. Ela tá. Tem ovo aí? Não. Ela tá por aqui. Jovers, eu tô com você, tô com você. Junta comigo. Aqui tem muita aranha. Jovers! Corre, corre. O gato tem minha lanterna. Tem lanterna? Tem. Essa minha lanterna tá metade. Ela tá vendo. Ela tá vendo. Essa filha da puta gaste a metade da lanterna. Se for nós, se for tudo junto, vai ser menos. Essa porra dessas aranhinhas também, mano. Cadê o jogo? Falta três jogos. Morrer. Não morra. Se achar os três jogos, tá bom. Eu tô procurando, meu irmão. Mas e, irmão? Será que tá tudo lá em cima? Eu vou subir. Ai, galera. Eu enxergo. Se eu ver uma aranha no meio da rua, eu vou passar por cima. Vagabunda, mano. Porra da aranha, me matou. Vou aproveitar pra ver se eu acho ovo. Tô com um kit na mão. Tem que ter de aranha aqui em cima. Tem kit em algum lugar aí, rei? Eu tô com kit. Eu tô indo nele. Tem um pilha aqui, ó. Pilha, pilha, eu gosto. Caraca, não trocou ovo. Não tem ovo aqui. Tem ovo lá embaixo. Ou deve ter na caverna. Vai na caverna que deve ter lá. É na caverna. Eu tô há duas horas aqui em cima e não achei ovo. Mas sai, aranha. Morri pra caralho. 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 Eu tô indo na caverna. Pode ir na caverna que eu tô há duas horas aqui em cima e não vi ovo, não. Não tem mais kit aqui em cima, não, né? Não. Mano, essa filha da puta vai botar aqui em cima de propósito, velho. Ah, gente, eu tava duas horas lá, hein? Cadê? O rato aí, ó. Eu ajudei. Seria melhor você reviver. Revive aí, rei. Você tá com... É... Veloz. Peguei o negócio. Mano, eu não consigo reviver ele, mano. Eu não consigo reviver ele. Nossa senhora, velho. Já revivei, já. Ela tá vindo. Ela tá aqui. Aonde? Na caverna? Perto, é. O ovo também dá. Ela tá aí? Não. Não tem ovo na caverna? Não é possível. Não tem ovo. Não tem ovo. Tinha uma aranha aqui passando com ela aqui dentro da caverna. Juntas, juntas, juntas. Falta dois. Falta dois. Bora, bora. Deixa eu ir pra meu ovo. Pra ver pra quê? Olha ela, olha ela, olha ela. Não gasta todo mundo. Não gasta todo mundo. Meu Deus, mano. Vai, vai, vai. Tô com metade da lanterna agora, velho. Ela vai tá de olho vermelho? Ela tá de olho vermelho. Morre. Tá, vou ir pra meu ovo quanto isso. Eu tô aqui com tu. Tô aqui com tu. Tá bom, vai me levar pra onde? Tá, a caveira. Caveira do mal. Alguém viu? A caveira. Segundo andar, segundo andar, segundo andar. Tá, falta as outras duas. Ai, eu vou morrer paranha. Eu só tenho vizade dela. Tá calma agora? É, desce, rei. Caralho, furo. Só o rei tá com a perca de cura rápida? Sim, aham. Gente, vamos ficar juntos, mano. Vamos reviver o rei junto. Vamos lá, né? Vamos lá reviver. Vamos lá de cima. Ou ele tentar descer. Não, não, desce, desce. Eu vou ficar perto do pentagrama aqui, só vem. Tô perto do negócio de queimar o ovo. Qual que é o ovo? O da caveira. Eu tô aqui, eu tô aqui. Onde é que é a caveira? Deixa o rato no meio, deixa o rato no meio. Ela, calma. Meu Deus, ela subiu? Não. Vai, vai, vai. Passa, passa. Meu Deus, quanta aranha. Tá comigo, tá comigo. Morri. Eu tentei dar a tebeg nela, mano. Queima aí, raté. Meu Deus do céu. Alguém manda aqui. Agora as tuas vai ter que ir ao mesmo tempo. Ai, caralho. Gente, eu não acho a saída. Vem, Mário, me cura. Para aí, tá me batendo. Puta que pariu. Você é meu paranha? Morri. Me fudendo. Eu não acho a saída. Meu Deus, velho. Porra, toquei. Cheio de aranha, cheio de aranha. Caralho, a saída tá no céu. Vou pegar o kit e vou ver onde é que a de ouro. Tenta vir, Jair. Tô embaixo, não tô embaixo, não. Tenta colocar umas coisas aí em cima, velho. Porque a gente tá... Olha lá, vamos lá nela, vamos lá nela, me ajuda. Bora, 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 bora. Era do seu, era do seu, nice. Eu tô indo lá, tô indo lá. A Jair já tá aqui perto já. Alguém tenta colocar kit lá em cima, mano. Vamos procurar ovo. Só falta esses dois. Cadê o rei? Tô aqui, embaixo. Tô vendo, tô vendo ovo, tô vendo ovo, tô vendo ovo. Peguei. Pegou boa. Vai. Ele morreu pra cá. Gente, na sala 1, sala 1, na cozinha, na cozinha. Sala 1. Achei, 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 caralho. Vou purificar, vou purificar. Tem que achar o outro ovo agora. O último. Tá, tô procurando, vou procurando. Ela tá por aqui. Que rei. Que rei. Ela tá por aqui, mimi. O rei desceu, o rei desceu. Ela tá aqui embaixo, ela tá aqui embaixo. Tá aqui mesmo, tá comigo. Vem rei atrás. Corri pra caralho, corre pra caralho. Ela tá com o olho vermelho. Eu tô indo pra fonte. Ela tá com o olho vermelho. Gente, ela tá perto da fonte. Ai, meu Deus. Mas tem o trejaranho que tava atrás da... Não é? Consegue levantar ele? Não consigo. Pronto. Vem cá, achar o outro ovo, o último. Meu Deus. Caralho, se a mãe não tá um, eu não tô um. Eu achei o outro ovo, o ovo do dragão. Tá onde? Tá comigo, tá comigo. Tô indo, tô indo. Tá lá na sala, tá lá na sala. Tá lá na sala. Queimei, queimei, queimei. E o outro? É, o outro ninguém sabe, né? Cita, velho. Eu achei que você tava com os dois. Não. Ué, cadê o outro? Alguém tinha achado um. Outro? Não faço ideia. É, eu tinha achado. Não tinha achado, não. Vem caverna, eu vou na caverna. Vou na caverna. Alguém vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Vamos terem vivos? Nossa. Sim. Tá, eu nasci aqui embaixo. Eu nasci aqui embaixo. Eu vou lá, vou salvar o George, na verdade. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Eu pô, de lugar é esse, onde é que eu tô, gente? Tem um kit aqui. Tem um kit no banheiro. Calma, George, calma, George. Eu vou ficar... Tá. Puta que pariu. Vagabunda! Você morreu. Caralho do caralho! Vai se fuder, velho. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Alguém, acho que tem aqui, bicho. A aranha é essa, irmão? Festaça. Ó aqui. Ó, tô falando. Ah, eu pensei que vocês estavam com outro ovo. Não. Tá bem, aranha, irmão. Não, faltar outro. Ah, velho. Nossa, minha... Vamo na caverna. Alguém ia olhar a caverna? Não, nem Fernando que voltou outro ovo lá pra caverna. Ah, vai saber, né? Essa porra, essa aranha é vagabunda? Não tem nada aqui. Não tá aqui, né? Então tá dentro da casa. Tá dentro da casa. Gente, juntos somos mais fortes. Juntas, 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 juntas. Ui, eu tô faltando lá! Vai, vai, vai! Ajuda, ajuda, ajuda. Vai, vai, vai. Coi, 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 coi. Alguém vai morrer. Alguém vai morrer. Eu sou o Budisca, eu sou o Budisca. Coi, 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 coi. Ah, o Jorce morreu. Puta que pariu. Ai, puta que pariu. Eu sou de aranha. Purifica, purifica. Achei, achei, achei. Cadê rato? Tô indo limpar meu ovo. Vamo lá, vamo lá, mano. Vamo lá, vamo lá. Tô indo, tô indo. Alguém fechou a porra da porta. Deus. Vou salvar o Jorce. Vem, calma, Jorce. Cadê você? Ah, mãe. Tô indo, tô indo. Não tem kit aqui, não. Puta que pariu. Eu tô com kit, eu tô com kit. Vou salvar, vou salvar. Tá aqui, tá aqui. Abaixa a bicha, calma aí. Vai, purifica. A aranha tá mordendo, a aranha tá mordendo. A aranha tá mordendo também. Qual é? Vamo, qual é? A ampulheta, a bússola. Tá onde? A ampulheta tá lá em cima. Ai, velho, nem fudendo. Vamo, vamo, me vamo. A ampulheta tá lá em cima. Segundo andar, eu acho, essa ampulheta. É, é, é. É no segundo andar, do lado de onde tava... É do lado da sala 4. Então corre lá, gente. Corre lá, corre lá. Tô com o ratão, tô com o ratão. Do lado da sala 4? É, é. É por aí mesmo, rata. É por aí mesmo. Nossa, que lindo. Isso foi lindo. Aqui tá cheio de aranha. Aqui tá cheio de aranha. Lá que é fogo. Não, não. Gente, me cura aqui, ó. Vem aqui, rato, aqui. Vem, rato, vem. Aranha, aranha, aranha. Agora tô chegando. Vem, vem, vem. Aqui, aqui mesmo, aqui mesmo. Vai, vai, queima, queima, queima. Eu te protejo pra caralho, meu amigo. Eu te protejo. Eu te protejo. Vamo, protege meu ovo. Vamo, protege. Acabou meu ovo. Aí, caralho. Foi. Isso. Puta que pariu. Que lindo. Rui. Seu ruim está pelo chão. Me revive, tem um kit aqui. Me revive, tem um kit ali. Foda-se. Nem acredito nisso, Minas. Meu Deus, velho. Conseguimos. Caralho. Vou até aumentar o áudio, finalmente, mano. Depois de tanto tempo, não aumenta o áudio. Caralho, velho. Depois de 70 tentativas, buceo. Eita. Nossa senhora. Eita. As pequenininhas revoltadas. Eita, cara. Eita, cara. Canibalismo. Eita. As pequenininhas revoltou. Fazendo eles de escravas. Oi, oi. Eita. Eu sempre reto, ó. Será que as áreas estavam sem vida de escrava dessa mutante? Caralho. Caralho. É pau. Hora. Conseguimos. Tudo bem. Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau.